Tem um filme do John Travolta, chamado John Gotti, que ele faz o papel de um mafioso, que foi o John Gotti, e que é um filme muito bom, tá? Naquele filme tem uma frase que me marcou muito. Ele era, ou ele se tornou o líder lá da família, e ele teve que mandar embora da máfia uma pessoa que era um amigo há muito tempo dele. E aí ele falou o seguinte, quando ele foi justificar a decisão que ele tomou, que ele tinha que ter tomado aquela decisão mesmo. Homens honram papéis. Papéis não honram homens. Homens honram o papel, o papel que ele tem. O papel não honra o homem que ocupa a posição. O que significa isso? Você é líder. Você é dono de uma empresa, dona de uma empresa. Homens honram papéis. Você tem que honrar o seu papel de líder. Você tem que fazer o que tem que ser feito como líder. Você é o líder. Você é o dono. Você é a dona. Homens honram papéis. Papéis não honram homens. Não é porque você está no papel de liderança que você pode fazer qualquer coisa. Você tem que fazer aquilo que um líder faz. Muita gente não entende isso. Muita gente acha que o papel de liderança que ele está ocupando é que serve ele. Não. É você, a pessoa que está ocupando o papel de liderança, que serve o papel. Você é o que faz aquilo que o papel exige de você. Não é o papel que faz aquilo que você exige dele. Essa é uma mudança muito importante no modelo mental, no mindset. Porque se você escolheu ser dono de uma empresa, você tem que fazer aquilo que o papel de dono exige que você faça. O papel de dono exige que você mande embora quem não está performando. Que você faça parcerias, que você tenha isenção emocional, que você lidere o seu time, que você estude, que você trabalhe, que você faça gestão. Isso aí tudo o papel exige de você. Homens honram papéis. Papéis não honram os homens. Homens honram papéis. Qual é o papel de líder? O que que é? Quais são as tarefas do papel de líder que você não está fazendo? Tem uma frase que eu gosto muito também. Eu gosto muito de frases, né? Que fala o seguinte. Qual é o preço que a pessoa que você admira está pagando que você não está topando pagar? De repente você admira um grande líder. Só que esse grande líder de negócios, um grande empresário, ele não chegou lá à toa. Ele pagou muitos preços que você não tem ideia. No bastidor tem muito preço pago lá que você nem imagina. Muita noite mal dormida, muita saúde que foi para o buraco porque o cara não conseguiu administrar tudo. Erros grotescos, perda de dinheiro, etc. Quais foram os preços que esse líder, dono de negócio, empresário, que você admira, que ele pagou e que você não está topando pagar? Se você não topa pagar o preço, você passa recibo de Fusca e quer receber Ferrari. Isso nunca vai acontecer. Nunca, nunca. Guarda isso. Nunca vai acontecer. Se você quer Ferrari, você passa recibo de Ferrari. Se você quer Fusca, você passa recibo de Fusca. Está tudo certo. Mas não dá para misturar. Escolha o que você quer e pague o preço. É simples assim. Você quer ser grande? Pague o preço de ser grande. Você tem que estudar. Tem que se conectar. Você tem que trabalhar. Tem que fazer o que tem que ser feito. Você quer continuar pequeno? Está tudo bem. O preço você já pagou. O preço de ser pequeno você já pagou. Então você não precisa pagar mais preço nenhum. É só fazer manutenção. Tem uma outra frase que eu gosto muito que é Cada um... Guarda essa. Essa é importante. Cada um terá a vista da montanha que subir. Cada um terá a vista da montanha que subir. Só que subir a montanha... Baita esforço. Baita esforço. Mas se você chegar lá em cima, aquela vai ser a tua vista. Eu estou subindo a montanha. E aí? Você vem comigo? Até a próxima. E aí?